A Clínica Odontológica Novo Sorriso possui profissionais em todas as especialidades da odontologia para melhor atender toda a população da região. Aqui o seu sorriso é o nosso maior presente. Atuamos com restaurações, aparelhos dentários, extrações, todos os tipos de próteses, clareamento, limpeza, tratamento de canal e implantes. Em nossa clínica, todo dia é dia de planejar um novo sorriso. Clínica Novo Sorriso, tratamento odontológico ao alcance de todos.